O macabro e surrealista continua a atormentar o povo de Los Santos nesta temporada de Halloween com carros fantasmas e psicopatas estilo slasher, aterrorizando aí as pistas de Los Santos. Prossiga com cuidado, meu pequeno caro, e fique atento para as ameaças públicas que estão aterrorizando aí a sua vizinhança. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Amy e está começando mais um jornalzinho aqui no canal em que eu passo para vocês as atualizações semanais do GTA V Online. E bom, como você já sabe, né, galerinha, esta semana está rolando aí a semana especial de Halloween. Isso mesmo, cheio de coisas iradas aí, vários eventos aí macabros e sinistros. Já que a gente está falando de sinistro, vamos começar aqui pelo veículo do pódio do cassino essa semana, já foi atualizado, e o carro é o Albany Lutcher. Isso mesmo, galerinha, esse carro aí super irado e também macabro está aí com o tema do Halloween. Então você tem a oportunidade de pegar esse carro totalmente gratuito, apenas indo no cassino, né, girando a roleta, quem sabe você esteja com sorte e consiga levar esse carro para casa. E os três veículos da pista de testes já foram atualizados, então se você está procurando aí comprar algum carro novo, passe lá, faça um teste drive, tem o Pariá, o Pfeister e o Vectre. Aproveita e leva os seus amigos também para fazer um racha, se divertir bastante, que olha, está valendo a pena essa semana. Aproveite aí, meu pequeno caro, que você já vai estar no evento de carros e participe aí do desafio do veículo prêmio. Se você ficar entre os dois melhores por quatro dias consecutivos, você consegue pegar esse veículo totalmente de graça. E o carro é o Betal Gator S. E olha que irado também, galerinha, essa semana está muito mais divertido ganhar dinheiro dentro do jogo, não é mesmo? Porque não é somente ganhar o dinheiro, mas é se divertir também. E essa semana, como é o tema do Halloween, essas missões aqui estão com esse tema super macabro e sinistro. O modo adversário, bunker, gato Mia, está com triplo RP e triplo dinheiro. O modo vem brincar, do 1 até o 5, está pagando duplo RP e duplo dinheiro. Assim como o modo encosto, que vai do 1 até o 7. E olha que legal também, galerinha. O modo sobrevivência também está pagando duplo RP e duplo dinheiro, mantendo aí por mais uma semana o tema do Halloween. Então tá lá, tá cheio de aliens pra você poder combater e além do mais, ganhar um belo dinheiro. A corrida premium está no modo turbinado. O desafio contra o relógio mudou sua localização, está em estilo de abaixo. E o RC Bandido está em canteiro de obras 2. E agora, os descontos nos veículos, começando pela Legendary. Temos aí o Grawler, está saindo a preço de fábrica por R$ 854.000. Ou o preço cheio, se não tiver desbloqueado pra você, R$ 1.138.000. E pra galerinha que tem a Prime Games, na Super Autos, aquela moto super irada de Halloween, está saindo totalmente gratuito, a LCC Sanctus. Na Arena War, temos esses veículos aqui que eu vou deixar pra vocês com desconto. E a propriedade da semana que está com desconto é o fliperama. Então se você ainda não tem um, quer investir, aproveite porque essa é a sua hora. Ou se você já tem, quer modificar alguma coisa, fazer um upgrade, também está com desconto. E olha que novidade, galerinha. Joga essa semana pra desbloquear o Pegasi Toreador Shark. Joga essa semana e receba o Shark Queimo Livre para o Pegasi Toreador. A cobertura definitiva para quando a vida exigir que você mergulhe sobre as ondas e evite ser detectado. Olha que demais, galerinha. Então aproveite essa semana pra você pegar essa linda estampa que está muito irada. E a melhor novidade aí dessa atualização de Halloween é que voltaram as plantas peiotes. Isso mesmo, galerinha. Vão ter várias plantinhas aí espalhadas pelo mapa. E conforme você for encontrando, você vai se transformar aí em algum animal super macabro, bem sinistro. E também você vai ganhar bastante RP. Então é uma ótima oportunidade aí de você poder upar algum personagem seu. Além de se divertir, claro. O que é isso? E pra galerinha ainda, Prime Game continua o bônus de 100 mil. Apenas por você entrar no jogo a qualquer momento dessa semana. Junto com a moto aí especial de Halloween, a LCC Sanctrus. Que tá saindo totalmente gratuita. Além também de descontos exclusivos. Incluindo 70% de desconto no West Company Bestra. E o Trufa de Zetaipo até dia 17 de novembro. E esse foi mais um Jornalzinho aí semanal com tema especial de Halloween. Espero aí que você tenha gostado. Jogue bastante essa semana. Se divirta. Tem várias coisas legais pra você fazer. Não apenas sozinho também, mas com seus amigos. Procurando juntos aí o carro fantasma, né? A nave alienígena. Fazendo os eventos aí que envolvem o tema do Halloween. Então assim, tá muito legal, galerinha. Jogue bastante mesmo. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião dessa atualização de Halloween. Você gostou? Ou também se você não gostou. Deixa aqui. A sua opinião é muito importante também. Beleza? Eu vou deixar aqui mais dois vídeos. Caso você queira assistir do canal. Corre lá. Tá bem legal. Tá bem divertido. E se você é novo e está chegando aqui agora. Se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte da Família M21. Aqui eu falo sobre como ganhar dinheiro no GTA. Filminhos também. Jornalzinho semanal. Então só conteúdo top aí pra você. Beleza? É isso aí, galerinha. Eu sou a Amy. Beijos. Tchau.